O que você tá fazendo aqui? Posso saber? Pode me deixar entrar um minuto? Eu tenho um compromisso, Caio. Um encontro. Então não vou demorar. Oi, Alice. Tudo bem? Já viu bastante a Alice ontem no shopping, se é isso que você quer. Eu só quero conversar com você, só isso! Ah, vai gritar! Vem o meu apartamento pra gritar! O que mais você quer fazer? Caio, assustar a minha filha? Bater, matar, nós duas? Que isso, Joyce? Visita que chega sem ser convidada, Lu. Eu odeio! Oi, Caio. Tudo bem, Lu? Tudo bem. Eu ia levar o Dudu pra tomar um solzinho. Pois é, exatamente o que eu vou fazer também. Não mexe, Joyce! Vai me dar dez minutos ou não vai? Por quê, Caio? Por quê? Posso saber o que você vai fazer? Joyce, conversa com o Caio. Os dois tão nervosos. Por quê? Lu, você faz um favor pra mim? Você leva a Alice um minutinho na sua casa. Dá licença, ó. Um minutinho, tá? Daqui a pouco eu tô indo lá. A gente sai. Vai no cu. Tá legal? Entra logo de uma vez e vê se não demora, Caio, porque eu tenho que sair. Tô esperando. Fala o que você quer. É sobre o batizado da Alice. Eu quero saber o que você tá armando. Eu não tô armando nada. Eu tô marcando. Ia pra igreja é pra marcar a data. Quero que seja logo. Por quê? Porque eu sou o pai dela e tenho o direito de saber. Não grita não, hein? Não grita que eu não sou surda. Eu vou te avisar. Vou avisar você, sua mãe, seu pai, a dona Silvana, sua patroa, ao doutor, seu patrão. Quem mais você quer? Quem vai ser a madrinha? A Soninha. Prefere a Vandinha? Deixa de ser idiota. E o padrinho? O Bruno. Isso não. Qualquer um. Menos o panaca do pianista. Pois vai ser ele, sim, senhor. O que você tá querendo, hein? Me afrontar? Me ofender? Me provocar? Pra ver se eu faço uma loucura? É isso? Olha aqui, Caio. Desde os primeiros meses da minha gravidez, quando você não aparecia, quando você não dava bola, quando você não queria saber se era menino ou se era menina, quando você dizia que não ia reconhecer, não ia registrar a minha filha, desde esse tempo o Bruno já queria ser padrinho dela. E mais do que isso, Caio, ele me tratava com carinho, com elegância, com classe que você nunca teve. Porque ele é babaca e eu não sou. Porque ele vive rastejando atrás de você e eu não. Porque eu tô cansado. Eu não tenho um saco pra ficar paparicano uma garota mimada e chata como você. Então, Caio, fora e me deixe em paz. Eu sou mimada, eu sou chata, mas eu sou a mãe da minha filha. E eu sei o que é melhor pra ela. E quem disse que o Bruno é melhor pra minha filha? O Bruno é digno. Ele é honesto. Ele é limpo. Ele é incapaz de trair uma mulher, de magoar, de enganar. Exatamente o oposto de você, Caio. Então casa com ele. O que você tá esperando? Quem disse que essa hipótese tá descartada? Quem falou? Tem grandes possibilidades de eu me tornar uma morete, sim. A minha mãe, pelo que tudo indica, vai se casar com o Carlos. Quem sabe a gente não forme uma dupla dinâmica. Nós duas nos casando com os irmãos. É isso que você não acha original? Acho ridículo e idiota como você. Tá com ciúme, tá com inveja, tá com dor de cotovelo. Nem que você fosse a única mulher do mundo. Eu ia me importar com você, Joyce. É isso que você não tá sacando. Tá fazendo jogo sujo. Tá usando a minha filha. Tá me escondendo a menina e tá pensando que só tá me atingindo. Mas não tá, não. Tá atingindo a ela também. E é muita gente. Porque não tem ninguém que está a favor de você. Nem seu pai, nem sua mãe, nem a Soninha, nem o Fábio, nem o Carlos, nem o Daniel. Ninguém. Nem aqui no prédio. Ninguém. Ninguém. E o Bruno, se essa pessoa que você tanto pinta, essa pessoa digna, honesta, então ele também não tá do seu lado. Você tá sozinha, sem amigos, sem ninguém. E é isso que você tá procurando pra nossa filha. Pode gritar. Pode gritar, pode falar o que você quiser. Mas eu sei o que é melhor pra minha filha. Se você não gosta do Bruno, o problema é seu. Vai ser o Bruno, sim. Só se for por cima do meu cadáver. Eu passo. Eu te mato antes. Ai, eu tô com medo, Caio. Olha como eu tô tremendo de medo. Eu não vou batizado. Nem eu, nem minha mãe, nem meu pai. Grande coisa. Minha filha não vai morrer por causa disso, não, Caio. Olha só, eu acho melhor mesmo. Pelo menos você não aparecer lá. Sabe por quê? Assim vai ficar bem claro que a minha filha não tem pai. É. Ela vai poder ser criada como órfã. Quem sabe assim ela comece a chamar o Bruno de papai. Quem sabe ele não pode se tornar o pai dela de verdade. Você é vulgar, mesquinha, cruel. Eu dou graças a Deus de ter caído fora antes de me casar com você. Sabe qual é a impressão que eu tenho agora? Que você vai morrer solteira. Porque não há um cristão nesse mundo que queira casar com uma mulher como você. Uma mulher megera. Eu tenho nojo. Ai, meu pai, eu te odeio, eu te odeio. Meu filho não vai. Quem eu tenho medo de ir? Sai daqui. Sai daqui. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Vai embora. Sai de mim. Vai embora. Sai daqui. Não pode. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Vai embora. Sai daqui. Senão bovarde. Para. Senão bovarde. Para com isso. Senão bovarde. Seu cafajete. Você imbecil. Eu vou te colocar na cadeia. Eu vou falar pra minha mãe. O que você tá pensando? Você nunca mais vai ver sua filha, viu? Eu queria ver se fosse pro homem. Vai embora, Caio!